O Governo Municipal de Capitão Leone das Marques, juntamente com a Secretaria de Saúde, realizou na noite desta quinta-feira um evento voltado ao Agosto Dourado, mês de sensibilização à amamentação. O evento reuniu várias mulheres do município na Casa da Cultura de Capitão. Os temas abordados no evento foram saúde mental materna com a psicóloga Uziara, amamentação e seus desafios com as enfermeiras obstetras Andréa Calgaro, e Andressa Ragadali, e doação de leite materno. Durante o evento foram realizados sorteios de brindes para as mulheres presentes no evento. A enfermeira de Capitão Leone das Marques, que esteve à frente desta ação, Andréa Calgaro, falou sobre o evento que aconteceu para as gestantes de Capitão. Um evento destinado à comemoração do Agosto Dourado, que é incentivo e sensibilização ao aleitamento materno. Nós estamos aqui hoje com a casa cheia, muito feliz, pelo convite que todas as unidades fizeram, as suas gestantes, as mulheres que amamentam. Agradecer também a administração municipal, a Secretaria da Assistência Social, da Saúde, e todas as secretarias. Nós convidamos também a Pastoral da Criança, a Câmara de Vereadores, entre outras autoridades que se fazem presente. E a gente fica muito feliz com a vinda de todos vocês. A primeira fala com a psicóloga Uziara, a respeito da saúde mental materna, que é um tema muito importante, sobre depressão, ansiedade, fatores pós-parto. E também, na sequência, eu e a enfermeira Andressa estaremos falando sobre a importância da amamentação, vínculo mãe e filho, e a importância do acompanhamento do casal nesse setor. As mulheres que amamentam, as pessoas que são sensibilizadas com a questão do aleitamento materno, e mulheres gestantes também, e quem se sentir sensibilizado e gostar do tema e incentiva as outras mulheres à amamentação. O secretário de Saúde de Capitão Odair Farina, Popular Polaco, falou sobre as palestras que aconteceram voltados ao Agosto Dourado. O Agosto Dourado, que foi promovido pelas nossas unidades básicas de saúde, hoje vai palestrar aqui hoje a Andréia, lá do Santa Rita, e a Andressa, lá do Primavera. Então, é sobre o Agosto Dourado, sobre a amamentação materna. Então, é um assunto muito importante, que abrange muito as nossas mães, nossas gestantes. Então, a nossa saúde está mobilizada nesse dia para explicar e fazer aquilo que seja melhor para elas. O vice-presidente da Câmara de Vereadores de Capitão, Valmir Lucieto, falou sobre a importância deste evento para as gestantes do município. Um momento importante, nesta tarde, nesta quinta-feira, juntamente com a Secretaria de Saúde, através do Agosto Dourado, um momento de valorização para as mães que podem estar amamentando seus filhos, a importância de estar amamentando, como as palestras ocasionadas pela Secretaria de Saúde, através da enfermeira Andréia Calgaro, através da enfermeira Andressa, que são duas enfermeiras obstetras. Estiveram capacitação agora do Estado do Paraná, estão podendo hoje trazer a conhecimento das mães e da sociedade do nosso município, a importância desse momento, desse ato de estar amamentando. Aproveitar e parabenizar também a nossa psicóloga, que está fazendo a palestra, a usiária também, por estar levando todas as informações, acho que a saúde trabalha com prevenções. Esses momentos são importantes, quando a gente traz à sociedade oportunidade de levar o seu conhecimento e, através disso, poder ajudar muitas famílias. Tem também o caso da situação de doação do leite materno, que vai ser comentado hoje, que é muito importante para salvar muitas vidas. Então, eu quero parabenizar, de modo especial, a equipe de enfermagem do nosso município de Capirão e a saúde, pelo momento que está realizando nessa tarde. A enfermeira Ana Paula Balzan falou sobre o mês dourado, que é dedicado ao aleitamento materno e comentou sobre as orientações e benefícios. Esse mês, então, agosto dourado, é um mês dedicado ao aleitamento materno, né? As orientações às mães sobre o aleitamento materno, então, as orientações aos benefícios desse aleitamento, né? Aos benefícios, tanto agora, para a nutrição, para o desenvolvimento do bebê, quanto aos benefícios futuros que o aleitamento, a amamentação, ela pode estar trazendo para o seu filho, né? Então, é muito importante que essa gestante, já a gestante, receba essas orientações com o bebê já na barriga, para que essa mãe esteja pronta para quando o neném nascer, ela esteja preparada, esteja orientada para que ela possa melhor amamentar, que já tenha tirado suas dúvidas e que possa realizar esse ato com muito amor, com muito carinho e com efetividade. Nós convidamos para participar, para realizar essa palestra, então, a Andréia, a enfermeira Andréia Calgari e a enfermeira Andressa Ragadali, elas são enfermeiras obstetras, duas enfermeiras do nosso efetivo, que trabalham aqui nas unidades de saúde do município, então, elas que vão abordar melhor sobre o tema da amamentação e também sobre a doação do leite materno humano, né? Também é muito importante essa doação para essa mãezinha, que não conseguiu realizar o ato de amamentar, principalmente para essas crianças que estão doentes, que estão internadas, Então, vamos falar também sobre a doação do leite materno e também a psicóloga usiária Adalazen, que vai falar um pouco sobre a saúde mental materna. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.